Oi gente, tudo bem? Esse é o último vídeo de comprinhas que eu vou gravar Dessa vez eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que o Felipe fez aqui de roupinhas pra ele Ele não comprou sapato, não comprou sapato Mas ele comprou roupas e algumas outras coisas E vou aproveitar que esse vídeo provavelmente vai ficar menor E aí eu vou colocar as comprinhas da Luluz pra vocês, tá bom? Que eu fiz pra ela, pra minha Luluz Então vamos lá, começando aqui por um joguinho de camisetas O Felipe gosta de camiseta lisa, básica, assim, sabe? Sem muita estampa, sem muitas coisas E aí esse joguinho de camiseta tava por 18 dólares Tava em super promoção, porque na verdade ele custa 29 dólares E ele tava por 18 dólares E aí vem três camisetas lisas, vem uma cinza, uma azul e uma branca E a gente comprou, é super simples Dessa marca aqui, Hollister, que tem um tecido super bom Ele gosta das roupas dessa marca Aí ele comprou também algumas bermudas Ó, essa bermuda aqui Ele já até usou aqui na viagem É uma bermuda, tem um monte de peixinho na bermuda Eu falei pra ele, amor, é muito bonitinho essa bermuda É muito bonitinho E aí ela saiu por... Eu não sei porque já saiu o preço Mas eu acho que foi coisa de 10, 12 dólares Porque é da Polo Ralph Lauren e lá naquela loja a gente tinha 25% de desconto E também por causa do cupom E também as coisas que estavam em promoção Acho que ainda tinha mais 30% Então deve ter saído uns 10, 12 dólares E mais uma bermuda, essa daqui eu lembro foi 10 dólares Ela custava 20... não, na verdade ela custava 35 Tava aqui remarcada por 20 E aí no final ela saiu 10 dólares Essa daqui é da Levis Uma bermuda preta Eu falei pra ele, será que é preto mesmo? Também é azul? Ele não é preto É preto, uma bermuda assim Do jeito que ele gosta A outra aqui também é da Polo Ralph Lauren Essa daqui eu achei muito legal Porque é uma bermudinha Tipo com vários laços assim Nó, sabe? Tipo de barco assim, sabe? Aí cada um tem um nome Não vou nem falar porque eu nem sei Que tipo de laço Laço é laço, não é nó Laço é esse E aí essa daqui tava em promoção também Ela custava 69,99 Aí ela tava remarcada aqui, ó Por 29,99 E aí no final a gente ainda tinha os descontos em cima dela Então no final ela sai bem baratinha Deve ter saído uns 15 dólares ou menos, sabe? De camiseta a gente comprou mais algumas camisetas pra ele Essas todas aqui são da Abercrombie Eu falei no vídeo passado Mas eu achei legal falar nesse vídeo também O lugar que a gente achou mais legal pra fazer compras aqui em Houston Aqui no Texas Foi a Kate Mills Outlet Na verdade é a Kate Mills Mall Que é assim que tá lá o nome Mas foi o lugar mais legal A gente foi na Outlet Premium A Houston Outlet Premium A gente não gostou E lá na Kate Mills tem A Abercrombie e a Hollister E é uma loja enorme Com as duas marcas juntas É muito legal Essa polo aqui saiu 15 dólares Polo não, não é porque não é uma polo Uma camiseta E essa outra aqui que é azul Também foi 15 dólares Ele escolheu essas duas cores Porque era o tamanho que tinha Também tem essa, né gente? Tem que comprar na cor que tem o seu tamanho Às vezes você quer alguma coisa e não tem o seu tamanho Não é o que tem lá disponível Aí ele comprou mais uma camiseta Essa daqui tá aqui remarcada Por R$11,99 Ela foi R$11,99 E olha só que bonita Essa daqui tem a bandeirinha dos Estados Unidos na manga Eu achei muito bonita Ele não ficou muito assim Porque tem duas cores O braço de uma cor Falei, para que tá legal Leva essa camiseta Então foi R$11,99 Ah, e outra coisa que eu tinha que falar pra vocês nesse vídeo É que eu tô falando valores em dólar Mas pra você saber o valor em real É só você multiplicar pelo valor do dólar Quanto que tá custando o dólar hoje? Assim, o valor da compra que a gente pagou Foi R$4,26 cada dólar, né? R$4,26 cada dólar Então depende muito da época que você vai viajar Do preço que você vai pagar no dólar e tal A gente pagou R$4,26 Então se você quiser ter uma ideia de alguma coisa É só multiplicar o valor em dólar por R$4,26 Então por exemplo, alguma coisa R$10 Multiplica por R$4,26, beleza? Aqui ó, temos meias Ele comprou essas três pares de meias na Marshall Saiu R$3,99 Aqui também mais meias Daqui eu comprei pra ele na TJ Maxx Essa meia social pra ele trabalhar Vem uma cinza que eu achei bem bonita E duas pretas que é a que mais usa, né? E foi R$7,99 Temos essa camiseta aqui Que é uma camiseta de manga comprida Ó, cumpridona Foi R$19,99 E aí tinha mais 20% em cima dessa camiseta aqui Então no final ela saiu bem baratinha também E aí ele comprou algumas blusas Vou mostrar o moletom Ele comprou dois moletons Esse daqui é dessa marca aqui Da Abercrombie Tava muito bom o preço desse moletom Ó, ele custava antes R$54 E aí ele tava remarcado aqui em cima Por R$22,99 Dá pra ver aí? Dá, né gente? R$22,99 Então eu achei muito legal o preço dele Aí eu falei pra ele Não, você tem que levar Você tem que levar E aí tem esse outro aqui Que é o moletom Da Paul Hoff Lauren Esse daqui tava Ele custava R$79,99 R$79,99 E aí ele saiu por R$34,99 E ainda tinha os 25% dessa marca aqui, né? Porque essa loja tinha 25% Então saiu no final um parecinho bem bacana E é bem quentinha Olha isso Como é gostosa dentro Ah, eu falei pra ele Que coisa mais gostosa Moletom é tudo de bom, né? Pra gente ficar bem quentinho E aí ele comprou alguns Desses lãzinhas, assim Ele comprou esse daqui, ó Do Polo Bear Que ele adora Eu já falei pra vocês no meu vídeo Também das minhas comprinhas Que a gente adora A Paul Hoff Lauren E essa linha do Polinho Bear Que é o ursinho E essa daqui Eu não sei onde tá o preço Tá sem o preço, gente Tá sem o preço Mas, ó Deve ter sido o mesmo preço Dessa outra aqui Que é No mesmo estilo Porque Mas essa daqui, ó Tá vendo? É Uma lãzinha também Só que essa daqui tem Algumas coisinhas Tem um cachorrinho Tem É O Polinho aqui O Bearzinho Tem uma blusinha e tal Essa daqui é azul marinho Com cinza E essa daqui Tava de R$89,99 Por R$59,99 As coisas dessa marca São mais carinhas E essas também Tinha os 25% Então Essa daqui deve ter sido Mais ou menos O mesmo preço dessa Veio sem Etiqueta Essa outra camiseta aqui, ó Ele também comprou lá Uma camiseta azul E ela também Tava em promoção, né? Então eu acho que no final Com os porcentos Que ele já usou, gente Tá sem Anota sem o preço aqui Mas foi por volta de R$10 Quando tá em promoção As coisas dessa loja Vale muito a pena De roupa pro Felipe Foi isso Aí ele comprou Uma capinha pro celular dele Esse daqui Que o dele é o 8 Plus E foi R$5,99 Essas capinhas de De vidro, sabe? Que não quebra assim Pra colocar Não é uma capinha É uma película E ele comprou esse outro negócio Na Best Buy Que é um negócio Que ele tem um fone Que ele joga videogame E ele queria usar O fone do videogame No computador E aí precisava Desse adaptador Que é o wireless É um adaptador wireless For Windows 10 Isso daqui foi Vinte e alguma coisinha Não tem preço aqui Mas foi vinte e alguma coisa Pra ele poder Usar O fone dele No computador Acho que do Felipe É isso Agora vou mostrar pra vocês O que que eu comprei Pra Luluz Porque eu ficava andando Envia as coisas pra ela A gente ficava pirando Primeiramente A gente comprou Isso aqui Eu acho que é um mouse Não tenho certeza Ele faz barulho É muito lindo É muito lindo Faz barulhinho Foi R$5,99 Lá na Marshalls E essa marca aqui Tem uns brinquedos Super resistentes Essa Kong Uns brinquedos muito bons Então acho que Que não vai destruir fácil Sabe Ela sempre acaba Destruindo os brinquedos Então acho que esse daqui Não vai ser destruído Tão facilmente É um rostinho Muito fofo Aí eu comprei Na loja de R$1 Esse hamburguinho Que eu no final Achei um pouco pequeno demais A luz tem uma boca enorme Então vai sumir Esse hamburguinho Foi R$1 Na loja de R$1 Eu comprei essa bolinha também Ela adora bolinha Assim mais do que qualquer outra coisa Ela gosta de bolinha Então essa daqui tem Ela vai destruir Provavelmente Porque esses negocinhos são Pra eles ficarem passando os dentes Mas é no formato de bolinha Então talvez ela brinque um pouquinho Com isso também E foi R$1 E aí a gente comprou isso daqui Que nós achamos super legal É um osso de brinquedo Sim É um brinquedo Só que ele tem sabor É de bacon Então Eu acho que ela vai gostar Sabe É um brinquedo com sabor Talvez Tipo um mordedor pra criança Com saborzinho Só que é um mordedor pra cachorro Com saborzinho Por fim Eu comprei Isso aqui pra Luluz Gente É uma roupinha Própria pra cachorro Eu encontrei Eu já tirei o negócio Que vinha aqui em cima Encontrei no Target Tinha uma Que era de abelhinha Eu me arrependi De não ter comprado A de abelhinha Porque era muito legal Mas essa daqui É de abóbora E olha só Vem com a toquinha Tem um espaço Pra você colocar A orelha do cachorro E em cima Vem até o negocinho Da abóbora Gente É muito linda Como a gente vai Provavelmente ter o Halloween Lá no prédio E tal E a Luluz Adora ver as crianças Vem pedir doce Na porta E tal Então eu comprei Foi 10 dólares Tá As roupinhas Estavam por 10 dólares Ai, devia ter comprado Ai, devia ter comprado A tabelhinha Tão linda Tão linda Bom, gente Então é isso Esse foi o vídeo Das comprinhas do Felipe E das comprinhas da Luluz Eu espero que vocês tenham gostado Tentei juntar tudo aqui Pra mostrar pra vocês Como algumas coisas A gente já foi pegando E já foi usando Talvez tenha alguma coisa Que não esteja aqui Mas Eu acho que eu consegui Separar tudo Pra mostrar pra vocês Vou começar a arrumar as malas Eu tava gravando vídeos Pra vocês Mas vou começar A arrumar as malas Pra deixá-las preparadas É Vou mostrar pra vocês Como tá a situação do quarto Tava situação assim Terrível Mas Eu queria mostrar pra vocês Como eu faço Pra colocar tudo Dentro das malas Vocês sempre me pedem Pra ver Como que eu fiz Pra trazer tudo isso De como você faz Pra trazer tudo isso Primeira dica Coloca uma mala Dentro da outra Vocês viram Que eu coloquei Quando eu tava fazendo as malas Pra vir pra cá Eu coloquei uma mala Dentro da outra Aí a gente veio Com uma mala cada um Na hora de voltar Nós vamos voltar Com duas malas cada um É muito difícil Andar com duas malas Por isso que uma Uma vai dentro Na outra Na ida Que tá mais leve Que tá uma mala vazia Praticamente Na volta A gente vai com as duas Eu vou mostrar pra vocês Como eu vou fazer E como está a situação Nesse quarto Agora Nesse momento Ó gente Algumas malas Eu já esvaziei Aí coloquei as roupas Aqui em cima Aí ali tem as comprinhas Que eu tava gravando Coloquei uma mala aqui em cima Vou colocar outra também E separar as coisas Nas malas Pra ver Se vai dar tudo certo Se o peso tá ok E etc Is what I like Laying on the beach With sunlight in my eyes Laughing with my friends Under the sky Following our hearts With them We take a ride Wherever I always try to let my spirit fly Fly away That's the only way to get that high High Always If you're looking for trouble If you're looking for trouble You better count on it I will give you a struggle Give you a struggle If you're looking for trouble I am the needle I am the needle Who will push up a bar Yeah Cause I don't wanna fight Pieces Will I I'm not backing down If you're looking for trouble You better count on it I will give you a struggle Give you a struggle I leave you a struggle I love to drive you I feel guilty I need to be a struggle I need to breathe I need to give you a struggle Ó, gente, tô separando as coisas em cima da cama, aí eu vou vendo o que eu vou encaixando em cada uma, por exemplo. Isso daqui eu sei que é pesado, essa mala é menor, então ela quase nunca dá 23kg, só se eu colocar muita coisa pesada nela. Então, como isso daqui é mais pesado, eu vou colocar aqui, entendeu? Porque essas daqui, se eu for colocando coisas muito pesadas, como ela tem mais espaço, vai ficar, tipo, muito, muito pesado no final. Então eu tenho que colocar coisas leves nessas daqui, aí eu coloquei, ops, isso aqui caiu. Coloquei aqui embaixo, ó, todos os organizadores, aí coloquei esse aqui, aqui coloquei um pouco de roupa, porque é o que vai aguentar o impacto quando as rodinhas ficam pra baixo, quando ela estiver em pé. Aqui coloquei o meu tênis e a minha bota, e tô separando mais coisas ali. O que é interessante falar pra vocês, que essas coisas que podem vazar, eu sempre coloco dentro de saquinhos plásticos. Então eu separo todos e depois vou colocando dentro de saquinho. Vou fazer isso agora, colocar esses dentro de saquinho, esse aqui, ó, também dentro de saquinho. Mesmo embora esteja aqui, ó, com o lacrezinho de fechado, é melhor colocar dentro de saquinho. Também fiz, faço isso com, tipo, coisas que eu tenho medo de quebrar e enrolo em alguma coisa. Então, por exemplo, isso daqui eu vou enrolar aqui ou aqui numa blusa e tal, pra não quebrar. Isso aqui também, ó, num saquinho, depois enrolo numa blusa e vai pra dentro da mala. É basicamente assim que eu faço, mas vou mostrando pra vocês. Isso aqui eu também tenho um pouco de medo de quebrar, de trincar, mas aí eu enrolo nas coisas e vou colocando. Tchau! Gente, resultado das malas. Essa daqui ficou bem cheinha já, mas dá pra fechar de boa, tranquila. Essa outra aqui, eu deixei ela um pouco mais vazia, porque ela é muito grande e aí se eu encho ela, ela passa dos 23kg. Então ela fecha certinho aqui, os dois sapatos. Aí aqui eu deixei separado a mochila. Isso aqui eu tenho que colocar em uma das malas ainda, mas se eu não encontrei um saquinho pra fechar ele, se eu colocar assim dentro das malas, eles vão estourar, né, pode estourar e pode sujar todas as outras coisas. Então eu vou pegar um saquinho depois e aí eu coloco, que é o saquinho de roupa suja. Então como a gente vai usar ainda, é tomar banho, aí coloca a roupa suja aqui depois. Essa mala ficou assim, ó, que tem mais comidinhas e algumas outras coisas. Tem roupa também, aí eu deixei aqui. Essa tá bem vazia também, acho que essa é a mais leve. Aí essa daqui tem esse sacão aqui, que é o saco que eu coloco roupa suja. Então tudo isso é roupa suja. Aqui tem os vestidos que eu comprei pra minha mãe, que ela me pediu. E, ah, mais coisinhas assim, ó, que eu fui encaixando, sabe? Que eu achei que cabia mais coisa. Ali tem dois sapatos, um que eu comprei pro meu irmão e esse sapato social do Felipe. Ainda falta mais algumas coisas, né, pra guardar. Tipo, sapato que a gente ainda vai usar, essas coisas. Mas basicamente as malas tão prontas, tão... Tá tudo guardado, pelo menos. Isso daqui é um negocinho que eu comprei pra ver o peso da mala. Eu vou testar com essa daqui pra ver quantos quilos ela tá. E aí eu mostro pra vocês. Vou fechar aqui ela, gente, pra gente ver quantos quilos ela vai ficar. Tá pesadinha, viu? Tá pesadinha. Deixa eu pegar o negócio aqui. Vamos ver. Como funciona. Vou puxar por aqui. Será que rola? Ah, peraí. Eu tenho que virar ela pra mim. Um, dois, três e... Tá com 17 quilos, gente. Pelo que eu tô conseguindo ver aqui. Tá falando 17 quilos. Vou tentar de novo. 17. É, 17 quilos. Tá de boa, dá pra eu colocar mais coisa. Tá tranquilo, tranquilinho. Bom, é isso. As malas estão quase prontas. Ah, cansei. Que trabalhão, que trabalhão. Ai, ai. Espero que vocês tenham gostado de ver como eu faço pra arrumar as malas. La, 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 la. My God, I think I might be in love.